Caô, cabecilê! E livra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E livra a dona aldeia E livra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E livra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai pra dar Caô, caô! Ele achangou da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã E livra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai pra dar Caô, caô! Ele achangou da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã E livra a dona aldeia E livra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E livra a dona aldeia E livra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar Ele livra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai pra dar Caô, caô! Ele achangou da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã Ele livra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai pra dar Ele achangou da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã Ele livra a dona aldeia Ele livra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar Ele livra a dona aldeia Ele livra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar Ele livra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai pra dar Caô, caô! Ele achangou da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã Ele livra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai pra dar Caô, caô! Ele achangou da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã Valeu! Belém aos toques Leitura Cala? Cala? Godobê